Sozinho, já estou juntando Vem o teu caminho Vem o teu caminho Vais a ver o que é aquilo? Vais a ver o que é aquilo? Aquilo é uma estufa Um dia tu também vais precisar Um dia tu também vais precisar Não comece a fazer uma estufa daquelas Mas é para comer Umas lerenjas Tu vais ver para onde é que isto vai Isto é uma crise tão grande Tão grande, tão grande, tão grande Vais o que é comer e não vais ter São eles é que podem comer Os grandes Os magnatas Estão revoltados com tudo isto Mas o que vou fazer? Olha, tenho que fazer uma estufa Para fazer umas lerenjinhas Que é que é muito bom Não podemos ligar a eles Olha, isto está aqui, isto está aqui Isto é um grande Porquê é que eles não mandem De Renault Samadhi? Ou Doppel Corsa? Não! Mercedes-Benz Mercedes-Benz Pois é Porquê? Porquê é que eles dão isto? Olha, tem um filho meu O meu filho Que ele... Olha, não havia trabalho Ele foi para arrumador de carros Olha, até lá Até lá Até lá queriam lhe buscar O IBA e tudo mais Os impostos Quanto lá no moço? Não pode ir para nada Que eles vão lhe buscar os impostos Estás a perceber? Agora eu não Tenho que fazer aqui Uma estufa Para comer umas plantinhas Umas cebolinhas Umas batatas Olha, umas laranjas Que boa Olha que a crise Chegou a todos Chegou a todos Chegou a todos E vêm para ficarem Isto é muito importante Laranjinhas Fazer umas tufinhas Reparão tens umas batatinhas E tudo mais Olha que isto não está fácil Isto não está fácil É tudo por culpa delas Vou-lhes com uma pinha Isto para acompanhar Que as... As lindas É uma maravilha Mas sim é um bom conselho